Queremos abrir para os movimentos sociais, para as organizações, junto com os deputados integrantes eleitos, um plano de trabalho. Ter um plano de trabalho contemplando, na verdade, o que é o dever da comissão, o que está no regimento interno, que é a defesa dos direitos humanos e das minorias. A conjuntura nos apresenta muitos desafios, as questões indígenas, as questões territórias também para os quilombolas, a relação com os movimentos sociais e nessa expectativa também da relação com o governo. Espero que todos sejam comprometidos com os direitos humanos.